Tô amizando agora a porta minha E aqui você não entra mais Me dou prazer Tô ligando pra te avisar Acabo de ficar solteiro Já desço aí! Já desço aí! Me chama o prazer que eu vou pagar Tô ligando pra te avisar Essa mulher que vai sair Mais uma vez! Tô ligando pra te avisar Acabo de ficar solteiro Já desço aí! Me chama o prazer que eu vou pagar Tome o táxi que eu vou pagar Eu vou prazer Tô ligando pra te avisar Essa mulher que vai sair Eu vou prazer